por onde começa, como é que faz isso acontecer, tá? E aqui no YouTube eu vi uma galera na dúvida sobre isso, então agora eu vou dar quatro opções pra você, quatro coisas que você pode fazer pra hoje, hoje mesmo, no máximo amanhã, enquanto estou fazendo essa live, hoje é quinta-feira, no máximo amanhã você resolver isso. Na pior das hipóteses, resolver isso no fim de semana, tá bom? E eu vou dar exemplos de como é que dá pra resolver isso rápido, tá? Primeira coisa, primeira coisa que você pode fazer, e é o mais fácil de todos, tá? É procurar um grupo que já existe. Cala, Soljava, vai no Soljava, vou pôr aqui no chat. Ah não, peraí, não vou pôr o site não, que eu vou pôr o Discord, que o Discord é mais interativo, tá? Primeira coisa, vai pra um grupo que já existe. É o mais fácil, é o mais fácil, tá? Por quê? Porque já existe. Você só precisa chegar lá e se apresentar. No caso do Discord, tem até um canalzinho lá pra você se apresentar, e aí você fala, ó, tava lá na live do Elder, ele falando sobre... sobre... sobre Jugs, e pô, eu queria, né, me apresentar aí e conhecer a galera. Deixa eu criar um invite aqui. Deixa eu falar, não, eu quero um que não expire, porque essa live vai ficar aqui pra sempre. Eu vou criar um link aqui e vou copiar o link, tá? Vamos lá, cadê o chat? Então, ó, Discord do Soljava. Tá? Então, assim, tá na dúvida? Discord do Soljava. Putz, você tá mais... mais afim de ser mais específico? Quer participar de Quarkus? Quer ir lá pro Quarkus Club? Vou pegar um invite do Quarkus Club também. Vou pegar um invite que não expire aqui. Deixa eu ver, never. Generate link. Discord do Quarkus Club. Pronto. Tá? Ó, já dei pra você dois grupos de usuário. O primeiro, Soljava. Maior grupo de usuário Java do mundo, tá bom? Segundo, Quarkus Club. Segunda maior comunidade de Quarkus do mundo. Tá? O brasileiro só faz coisa maior do mundo no Java, tá bom, gente? A gente não tá pra brincadeira, não. Tá? Então, assim, primeiro jeito de você fazer. Cara, procura um grupo que já existe. Chega no grupo. No caso do Discord. Você apresenta. Fala, ó, galera, eu sou fulano, tal. Eu faço isso, faço aquilo. Tava na live do Elder. Me marca, que eu tô em todos os seus grupos, tá? Marca o meu usuário lá, Elder Moraes. Fala, ó, tava na live do Elder. Falou pra eu vir aqui. Eu queria ajudar, não sei bem como, tá? Galera, vai te ajudar. Vai num grupo que já existe. Esse é o jeito mais simples, tá? Segundo, ainda na linha do grupo que já existe, tem gente, galera, que gosta do presencial. E, graças a Deus, a gente tá podendo fazer encontros presenciais já há um tempo, né? E tem grupos que estão se reunindo presencialmente. Então, meu, vai no meetup.com e procura lá, na sua cidade, na sua região, onde você tá, se tem algum grupo funcionando, tá? Tem uma galera que, às vezes, não criou como o Jugg, criou como, sei lá, grupo de usuário Java, ou, sei lá, Javeros de tal lugar, né? Enfim, procura lá, tá? Esse é o segundo jeito. Também simples, porque o negócio tá rolando. O negócio já tá acontecendo, tá? Terceiro jeito, que eu vi algumas... Nossa, agora que eu vi que eu escrevi discordo. Não é discordo. Será que dá pra editar? Não dá pra editar. Vocês entenderam, né, gente? É discorde. Eu discordo que seja discordo. É discorde. Tá bom? Discordo do seu Java é ótimo. Vamos lá, gente. O terceiro jeito, tá? É você, vamos supor. Você é alguém que é mais do presencial, você gosta de eventos presenciais e tal. E, pô, não tem um grupo de usuário Java na sua cidade ou na sua região. Galera, cria. Cria. Ó, eu vou dar... Eu separei alguns exemplos aqui. Eu tenho um mentorado meu, que é o... É isso aí, a Camila falando que o importante é o link funcionar. Obrigado, Camila. Você está sendo generosa comigo. Obrigado. Eu tenho um mentorado meu, o Rodrigo Freitas, tá? E a gente começou a trabalhar junto lá em 2018, acho. 18 ou 19. E eu lembro que um dos primeiros encontros da mentoria que a gente fez, cara, explodiu a cabeça do cara em relação a criar um grupo, né, de devs, tal, não sei o quê. E ele é de Bagé, tá? Lá no Rio Grande do Sul. E, assim, ele falou, pô, Rio Grande do Sul, às vezes a galera concentra muito em Porto Alegre e tal, mas, pô, Bagé tem uma galera gigante. Vou criar um grupo em Bagé, né? Aí ele chamou um amigo, outro amigo, tal, não sei o quê, começaram a trocar ideia e falou que em alguns dias o grupo do WhatsApp tinha mais de 100 pessoas já. E aí nasceu o Dev Bagé, tá? Então, assim, eu tô falando desse exemplo e agora eu tô lembrando que lá na Confraria Dev, no grupo de mentoria atual, essa semana alguém falou lá que, ó, putz, teve a conversa lá que a gente fez um bate-papo outro dia, o cara falou, mesma coisa, não, eu queria um grupo na minha região, não tem também, comecei a chamar a galera no WhatsApp e tal, putz, já formou um grupo no WhatsApp. Disso daí, pra pular pro encontro presencial, meu, é conseguir um lugar e a galera ir, tá? Isso é de menos, de verdade. Tá bom? Então, esse é o terceiro. Então, primeiro, procurar um grupo que já existe. Segundo, procurar um grupo na sua cidade, se você é alguém mais do presencial. E o terceiro, se você é alguém que gosta mais do online, não tá afim de participar do seu Java, não tá afim de participar do Quark's Club, por qualquer motivo que seja, às vezes você tá aqui e você nem é do Java, né? Você é de outra comunidade e tá me dando aqui a honra de ter um pouquinho do seu tempo. Meu, cria um, velho. Ó, o Quark's Club, né, que o Luiz Fabrício, que foi o idealizador do Quark's Club, cara, ele tava já no Sol Java, atuante no Sol Java. Falei, pô, cara, mas eu queria um grupo mais específico, um grupo de Quark's. Meu, o cara chegou lá e criou o Quark's Club. Cara, meu, o Quark's Club, se você entrar lá, tem canais em inglês e em espanhol e em português, porque começou a chegar gente da gringa, muita gente da gringa. Meu, tá lá um monte de Java Champions, já teve palestra do Adam Bean, já teve palestra do Daniel Woe. Essa semana tá tendo um monte de palestra, professor Isidro palestrou, não sei o quê, hein? Falei pra vocês, segunda maior comunidade de Java do mundo. Ela só existe há uns seis meses, mas acho que ele começou em agosto, se eu não me engano. Pra vocês terem uma noção, eu falei que é a segunda maior comunidade de Quark's do mundo, né? A primeira, a maior comunidade de Quark's do mundo é o Zulip Chat do Quark's, que foi lançado junto com o Quark's pelo time de engenharia, que era um, meio que eles deixaram um canal público pra se comunicar com a comunidade. Aí tem umas cinco mil pessoas lá. Mas o negócio tá no ar desde 2019, é, desde 2019, e, meu, o Quark's Club vai passar rapidinho, entendeu? Então, assim, se você quer algo só específico, e eu falei aqui, se você não for do Java, mas mesmo que seja do Java, foi o caso do Luiz, né? Ele quer algo mais específico, pô, cria. Cria, velho, cria e divulga. E se tem uma galera interessada nesse assunto, a galera vem. E aí você pode expandir isso, e vai ser o seu jug online, entendeu? Como eles falaram já aqui, né? O Quark's Club é um jug também, tá bom? E eu dei o exemplo, né, do Rodrigo Freitas, que criou o DevBajé, um dos criadores, né? Falei do Luiz, que fez o Quark's Club. E um exemplo que faltou mencionar aqui, e aí relacionado a lidar com um grupo que já existe, é o caso do Max, né? Que muitos de vocês conhecem aqui, não, Max de Arruda. Quando eu conheci ele, ele tava lá procurando, né? Como é que se envolve mais isso aqui, tal, tal, tal. E aí ele começou a participar do SoulJava. Cara, o cara é uma máquina dentro do SoulJava hoje. O Max, não sei quantos sabem, é um dos maiores committers da Eclipse Foundation no mundo hoje. Isso começou aonde? Começou o envolvimento no SoulJava, aí viu o que o SoulJava tava fazendo, aí os projetos open source, aí o Otávio que tá lá, o Otávio faz 200 projetos open source. Aí começou a se envolver, se envolver, as coisas vão acontecendo, uma coisa leva a outra, e o cara é quem é hoje, né? Todos vocês aí sabem melhor do que eu. Ó, e o Guilherme falando, Guilherme Alvino, pode entrar que funciona, grande é, eu só tenho a agradecer. Obrigado, Guilherme. Obrigado mesmo. Valeu pela força. Certo, gente?